A estação super profunda da linha 6 laranja de metrô começa a ganhar um novo acesso e essa estação fará uma conexão importante entre a linha 6 e outra linha metroviária. Vamos ver que estação é essa aqui no Viatrólebus. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Renato Lobo, você está no Viatrólebus, um canal especializado em mobilidade urbana e transporte coetivo. Se você se interessa por esse tema, se inscreva no canal e ative as notificações. Pessoal, a linha UNI, concessionária responsável pelas obras e operação da linha 6 laranja de metrô, anuncia o início de escavação do poço para a construção do futuro acesso Sergipe da futura estação Higienópolis Mackenze, da linha 6. Segundo o comunicado, a construção começou nesta última segunda-feira na rua Sergipe, número 44. Segundo essa nota, serão realizados, melhor dizendo, dois turnos de trabalho, das 6 às 22, horário bastante estendido, né? E por motivo de segurança, a área será devidamente sinalizada durante a execução das atividades. É um período extenso, olha que tem construções da linha 6 que estão... tem operação 24 horas, que é para botar esse eixo metroviário de pé, né? A estação promoverá a conexão entre as linhas 4 amarela e 6 laranja. A futura estação Higienópolis Mackenze, da linha 6, ela já passou dos 40% de conclusão das obras. Ela será uma das mais profundas do sistema. Terá quase 70 metros de profundidade. Para ser mais exato aqui, 69 metros de profundidade. E essa estação é prevista para ser entregue na segunda leva de entregas da linha 6 em 2027. A primeira leva entre Brasilândia e Perdizes é prevista para 2026. Já essa segunda parte, de Perdizes até São Joaquim, passando o período de Anópolis Mackenze, a previsão é entregar em 2027. É uma estação super profunda. Um dos motivos é porque aquele terreno que vai passar a linha 6, que vem lá de Higienópolis, passa por Higienópolis Mackenze, depois passa pela Bela Vista, chegando até São Joaquim, é uma área de bastante aclive e declive. No metrô a gente não pode ter uma rampa de acesso muito acentuada. A rampa de acesso, no caso dessa linha de metrô, é de 4%. Então, você tem que ter um caminho um pouco mais linear. Por isso que algumas estações ficam mais ou menos profundas. Sem contar, óbvio e claro, que passa a linha 4 amarela, passa por cima dessa linha. A linha 4 deve ter os seus 30 ou 40 metros, então você tem que ter essa profundidade para você poder vencer esse eixo metroviário. É uma das estações mais importantes da linha 6. Você imagina a possibilidade de conexão que essa estação vai fornecer. Por exemplo, alguém que vem lá do Butantã vai poder chegar até a Zona Norte de São Paulo fazendo a baldeação entre linha 4 e linha 6 em Higienópolis e Mackenzie. Sem contar com instituições de ensino na região, postos de trabalho, moradia, embora um povo que pora mais ou menos próximo da linha não queira uma estação de metrô. Enfim, vocês conhecem bem essa história. É uma estação extremamente importante e a gente destaca esse avanço de obra aqui no Viatrólebus. E é isso pessoal, essa informação que a gente tem a respeito das obras da linha 6. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Grande abraço.